Que coisa igreja, vamos adorar o Senhor igreja, vamos terminar o ano adorando igreja, fica de pé então, vem, quem adora na hora da dor, onde haverá milagre, é assim? É assim mesmo ou não? Ou eu troquei? Não, tá certo, quem adora na hora da dor, um dia haverá milagre acontecer, Deus não resiste ao coração adorador. Quem adora em meio às prisões, um dia haverá as cadeias ruins, adoração também move a mão de Deus. Quem adora em meio à multidão, chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado, achado por Ti. Eu quero ser achado, achado por Ti. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Aqui. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Aqui. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Seja adorado. Ao coração adorador Quem adora em meio às prisões Te haverá as cadeias do Irem A adoração também move a mão de Deus Quem adora em meio à multidão Chama a atenção de Deus para ti Eu quero ser achado Achado por ti Eu quero ser achado Achado por ti Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Senhor Seja adorado 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 Bendito é o Senhor Adore o nome dele, igreja, agora Agradeça a ele pela sua vida Por este momento Agradeça a ele por ter te chamado no meio de tanta gente